Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz um tempinho que eu não gravo vídeo, mas voltei. Falei pra vocês que depois das eleições eu iria voltar. Não tava gravando porque tava acontecendo muita coisa nas eleições, mas eu acho que agora deu uma acalmada. Assim espero. Lula ganhou, Lula é o novo presidente e que Deus abençoe a nossa nação, né? Espero aí que o Lula seja um bom presidente, mesmo votando no Bolsonaro. E vamos pra mais um vídeo, gente. Se liga nessa aqui, cara. A Ruivinha e a Débora tretaram. Eu quero mostrar essa treta pra vocês. Tá saindo faísca dessa duplinha aí. Parece que o grupo B, né, vai começar a se degladear. Olha lá. Calma. A gente não tem que... A gente vai ter que engolir ela cada vez. Engolir não, vocês vão virar. Ai, Débora. Se você quiser virar as costas, você vira? Calma. Tudo pra ela é ataque. Duas ruivas brigando. Não é ataque, mas eu defendo os meus até o fim. Mas eu não... É brincadeira. Fala mais nada não. Essas duas, viu? Que coisa tá ficando quente. Cara, vocês... Vou dar a minha opinião sobre isso. Vocês não acham que a Ruivinha meio que trata a Débora como se ela fosse vitimista? Mas quem age como vítima nessas situações é a Ruivinha, cara? A Ruivinha sempre fala que a Débora, ah, não se faça de vitimista. Tá se fazendo de vitimista. Mas quem que tá pagando de vítima aí, sempre paga de vítima? Ao meu ver, é a Ruivinha, cara. Posso estar errado? Estou há três dias, quatro dias sem ver a Fazenda desde a época do primeiro turno aí. Eu tô sem ver a Fazenda, cara. Tava vendo que tava pegando no Brasil. Deus é mais. Parecia que ia ter uma intervenção militar no Brasil. Coisa louca. Mas vamos vendo, cara. Vamos vendo no que vai dar. Eu acho que já acabou essa resenha aí. Mas sobre aqui a Fazenda. Ruivinha, sei não, viu, cara? Desde quando eu tava vendo ali a Ruivinha, ela já tava imbicando a Débora por causa de nada. Ela e o Alex. Não sei se isso tá continuando. Comentem aí. Me atualizem na sofoca, gente. A gente volta já já com mais vídeo. É nóis.